Para que o povo saiba que aqui existe o povo que adora o Senhor Aqui existe uma nova geração que não importa a diferença aqui Aleluia! Antes do mesmo Senhor, na chance do seu exército O poderoso é a sua glória será triste em toda a terra Vamos cantar no pé, a sua glória é a fé Vencendo a batalha toda a alma contra a morte será O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Que o inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Que o inimigo nos resistirá E antes de nós cantarmos o seu dia em dia, você, que é grupo de dança, que sou presidência, que estão aqui, se você estiver aí no seu lugar, aqui, ó, vamos lá, grupo de dança, vamos marcar juntos. Compre que esse que o Senhor nos ser um divino, o vinho de tuas, no salão da为, o vinho de tuas, no salão do general. E com Deus me amei, catiramos o seu dia em dia, sim, e se faz danças, achar de prazo e dó, que nos leva a futuro e a terra prometida. E o nosso coração já turnou Canto na vitória, glória a Deus Venceremos a batalha, toda a arma contra nós Esperar o poder do Deus General, venhamos Seguirmos os seus passos Sempre um inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos o seu chato Sempre um inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Aplausos Aplausos Obrigada.